Fala pessoal, tudo bem com vocês? Ó, proposta da Europa por Yuri Alberto, chegada de Pedro Raul, concorrência pelo zagueiro Pablo e bloqueio de contas na justiça. O dia do Corinthians pós derrota no majestoso e a quebra do Tabuna, né, o Kimi Carena? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal, hein? E vamos juntos! São muitos assuntos, então vou repassar aqui pra vocês, pra vocês ficarem atualizados sobre o dia do Corinthians. Antes disso, inscreva-se no canal, se já se inscreveu, eu conto muito com a sua inscrição, like no vídeo também me ajuda e bora atualizar as informações do Timão. Vamos lá, são muitas coisas, então vamos começar com esse bloqueio de contas do Corinthians na justiça por conta de uma multa que o Corinthians tem, que o clube tem, com uma patrocinadora, a PixBet, que tinha ou detinha exclusividade no segmento de apostas antes da Vaidebet e, por contrato, essa exclusividade foi quebrada. Por conta disso, o Corinthians se prontificou a pagar e tem que pagar uma multa de 20 milhões de reais pela quebra de contrato. Inclusive, o presidente Augusto Melo, no anúncio da Vaidebet, que é a nova patrocinadora, a Master inclusive, né, pagando 120 milhões de reais anuais, disse que a Vaidebet pagaria essa multa e depois, na verdade, se descobriu que o clube é que tem que arcar com essa multa recisória em relação à PixBet. E, na verdade, vai ter dinheiro para isso, né, porque o acordo é muito maior, muito superior em termos financeiros. Então, o que acontece? O Corinthians precisa pagar essa multa e também as primeiras parcelas de luvas, na verdade, né, que a PixBet concedeu ao clube na sua chegada com o contrato até 2025. Tudo isso, não pago, fez com que a empresa movimentasse a justiça para pegar esse valor e, com isso, a justiça determinou bloqueio de contas no valor de 38,8 milhões de reais. Um problema que o Augusto Melo vai ter que resolver nos próximos dias, porque a justiça manda pagar, você tem que pagar. E olha o valor considerável de uma hora para outra. Vamos falar de outras situações? Porque o Wolverhampton, da Inglaterra, fez uma proposta para ter Yuri Alberto. É curioso. Bom, eu sempre falo para vocês, o Yuri é um jogador de mercado. Ele tem 22 anos apenas, vestiu a camisa da seleção principal no início do ano passado, né, ainda sob comando do Ramon Menezes, né, depois naquela transição, depois da Copa do Mundo, né, sem o Tite, o Ramon Menezes assumiu e convocou o Yuri Alberto. Ele vinha de um 2022 reta final muito bom na sua chegada ao Corinthians. Depois ele passou por uma temporada muito ruim, mas, repito, a sua idade, o fato de ele ter sido vendido ao Zenit por 25 milhões de euros do Internacional, ter sido eleito aí como um dos jovens mais promissores entre atacantes no mundo, faz com que ele ainda esteja no radar de algumas grandes equipes, né, ou pelo menos que disputam grandes competições como é a Premier League. Só que a proposta do Wolverhampton era só até metade do ano. Por quê? Porque quando termina a temporada europeia, para eles não é interessante ter um jogador no final da temporada agora e depois no início da próxima. No mínimo, talvez, um ano e meio de empréstimo, o Yuri tem contrato com o Corinthians até o fim de 2027. Mas a proposta era empréstimo até o meio do ano e opção de compra no valor de 15 milhões de euros. É bem menos do que ele valia, né, quando ele saiu do Inter para o Zenit, dos 25 milhões de euros. Mesmo assim, 80 milhões de reais. O Corinthians tem direito a 50% do jogador. O Corinthians não gastou um real para ter o Yuri Alberto. Cedeu parte ou porcentagens ou integramente jogadores ao Zenit, da sua base, muitos, né, para obter 50% do que ele valia, 25 milhões de euros. E agora poderia receber aí metade desse valor, mas o Corinthians nem quis saber, não negociou. E acho que o jogador também não quis ir embora e com isso houve uma conversa. Ele vai permanecer. É curioso. Eu acho, claro que o modelo de ele ser emprestado só até metade do ano não seria interessante. Mas eu acho que seria bom para todo mundo. Porque o Yuri vem sim viabilizando com o torcedor, já vem entrando num espiral de falta de confiança. O clube contratou agora o Pedro Raul, que é a próxima notícia que a gente vai abordar aqui. Então eu acho que teria uma reposição já imediata. Não sabemos se o Pedro Raul vai dar certo, vai performar e tal, mas tem um jogador para a posição e o Yuri está com dificuldades, né, gente? Ah, ele deu uma bola na trave, no majestoso, a bola já estava parada e tal, mas numa arrancada. Mas está difícil, né? Está difícil. Ele não marca um gol desde novembro do ano passado. Não consegue dominar muitas vezes uma bola. Enfim, não corresponde, não entrega. Se entrega muito, é verdade, eu reconheço, ele corre, ele briga, ele disputa, mas é muito pouco, né? Muito pouco pelo que ele vale, pelo que ele custa, pelo que ele pode e pelo que o time precisa. Então eu acho que seria uma boa. Daqui a pouco ele performa lá, né, na Inglaterra, na Europa, enfim. E aí isso poderia resultar até numa possível venda dos caras, ou ele voltaria com a confiança melhorada. Não é o caso. O Yuri Alberto vai permanecer. Por quê? Porque a janela lá na Europa fecha neste dia 1º de fevereiro, nesta quinta-feira. Então o Corinthians já disse que não vai abrir negociação. Então já era. O Yuri Alberto vai permanecer. O Pedro Raul já chegou, vindo do Toluca, do México, liberado para fazer exames e assinar com o Corinthians. Ele até teve uma lesão recente, não estava jogando, mas enfim, está à disposição, né? Na verdade, ele já voltou a ficar à disposição e aí retornou agora. Agora veio para o Brasil, tinha o objetivo de jogar no Corinthians, foi cotado no Corinthians depois de 2022, quando ele foi vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro pelo Goiás, e agora vai ter a chance. E talvez consiga render um pouco mais do que hoje o centroavante titular do Corinthians. Acho até que pela característica dos dois, podem jogar juntos. O Yuri faz bico de área, é um jogador mais do escape, apesar de ser centroavante, ele tem muito mais mobilidade. O Pedro Raul é um jogador mais de área, mais finalizador, mais bola aérea, ele tem mais de 1,90, 1,95, eu acho. Então ele pode fazer uma função em que o Yuri pode se aproximar dele e eles possam fazer uma boa dupla de ataque. Vamos aguardar. O fato é que o Corinthians está disposto a pagar 5 milhões de dólares pelo Pedro Raul. Eu não acho uma contratação ruim, já falei sobre isso. Talvez eu não pagasse esse valor que o Corinthians pagará de forma parcelada ao clube mexicano. Mas eu acho que ele pode sim funcionar, porque o que ele fez no Goiás nos mostra, e no Botafogo também, fez alguns gols importantes no Botafogo, é de que ele pode ter ainda mercado, tem 27 anos, daqui a pouco chega aqui, se identifica e tal. Do jeito que está, eu acho que está ruim. O Yuri não está conseguindo, se é sistema de jogo, se é confiança, se é parceria, não sei. O fato é que a gente precisa ver outro centroavante no lugar, e por isso chegou o Pedro Raul. O presidente Augusto Melo, na verdade, através do Fabinho Soldado, o diretor executivo de futebol, que era gerente de futebol do Flamengo até semana passada, está se movimentando no mercado para buscar algumas contratações e reposições. Uma delas é para o setor defensivo. O Corinthians não estava buscando zagueiro, o torcedor pode até estar preocupado, tipo, poxa, eu quero atacante, eu não quero zagueiro, mas o Lucas Veríssimo foi embora. E a gente tem que entender que você precisa repor. E o Lucas era titular, capitão, líder, era, meu Deus do céu, era o cara, assim, o xerifão da zaga. E realmente você tem essa perda significativa antes da estreia na temporada, precisa repor. O fato é que o Corinthians está buscando o zagueiro Pablo, ex-zagueiro do Corinthians, que em 2017 foi campeão brasileiro formando dupla de zaga com o Balbuena. Ele estava emprestado pelo Bordeaux da França no final do ano. Houve uma tentativa até de permanência com ele, mas não houve acerto, ele não saiu até muito bem naquele momento. Depois voltou da Europa para o Flamengo, começou a ser utilizado, mas ultimamente estava completamente fora dos planos. Inclusive, nesse momento, se sabe que ele não está participando lá dos planos do Tite, que tem o Léo Pereira, o Fabrício Bruno, está tentando contratar o Léo Ortiz. Não é necessariamente um zagueiro com prestígio no Flamengo. 32 anos? E aí eu faço aquela pergunta. Se é para contratar um zagueiro de 32 anos, o Lucas Veríssimo tem 27. Por que não ficou com o Gil, que tem 34? É só um questionamento. Eu também entendo que a renovação precisava acontecer, mas ela não me parece acontecer nesse sentido. O Pablo não é mais zagueiro que o Gil. Tem uma passagem recente boa pelo Corinthians, tem, foi campeão, tem, ok. Mas e agora? Será que vale a pena? Bom, diante da dificuldade, você já liberou o Gil e perdeu o Lucas Veríssimo, talvez não tenha muito mais o que fazer. Só que o Corinthians ainda pode ficar sem ele, porque o Botafogo entrou na disputa pela concorrência do jogador e está oferecendo uma situação bem favorável para o atleta. O John Textor e o Rodolfo Landin têm uma boa relação e se ele fechar com o Botafogo, ele mantém toda a sua vida, todo o seu status, toda a sua realidade no Rio de Janeiro. Ele não precisa se mudar com a família, com os filhos e tudo mais, do Rio para São Paulo. Então é uma condição que está sendo bem analisada. O Corinthians pode acabar perdendo essa contratação exatamente pelo Botafogo entrar no esquadro. E assim como fez com o Mateuzinho, ofereceu os mesmos 4 milhões de euros que o Corinthians também ofereceu. O Corinthians tinha oferecido um pouco menos, 3 milhões com 1 variável por metas atingidas. Agora não, ofereceu a mesma coisa que o Botafogo, 4 milhões de euros. Tem a informação que o Mateuzinho, segundo o Augusto, é corintiano, eu até não sabia, é torcedor do Corinthians, quer jogar no Corinthians, tem a predileção por defender o Corinthians. E isso pode fazer a diferença na negociação. E eu não sei se o Flamengo vai querer negociar para o Botafogo ou para o Corinthians, qual que ele vai achar mais interessante. Porque os valores são os mesmos. Lembram da opção de compra que o Flamengo estava botando no contrato de empréstimo do Mateuzinho, 11 milhões de euros. Pois bem, se o Corinthians ou o Botafogo conseguirem ir por 4, já muda bastante. O Corinthians igualou a proposta do Botafogo e está tentando levar ainda o Mateuzinho em definitivo. A proposta anterior era em empréstimo, agora em compra definitiva. Mas o Botafogo resolveu botar água no chope para tentar melar dois negócios que o Corinthians está tentando. Rapidinho sobre o Lucas Veríssimo, a gente não falou ainda sobre isso. Ele concedeu entrevistas, porque foi bem no dia do Majestoso, não deu tempo de eu trazer aqui para vocês. Ele se manifestou, concedeu entrevista para o Benjamim Bach, também para o canal do André Hernan, e deu a sua versão, dizendo que ficou procurando o Rubão, o Rubens Gomes, o diretor de futebol, para que o Benfica, que mandou um contrato para que o Corinthians assinasse, o Corinthians assinasse esse contrato, e aí sim ele poder ser jogador efetivo do Corinthians, palavras do Lucas Veríssimo, que nunca falou com o Augusto Merlo, que naquele anúncio do patrocinador, em que ele foi garoto propaganda, virou até meme, ele olhando para o Augusto, do tipo, porque o Augusto disse, anunciou ali nossa primeira aquisição, por 8 milhões de euros, o Augusto bradou isso em todos os lugares, e o Veríssimo disse que olha para ele, no sentido de, tá bom, então vamos resolver, porque não estava resolvido, na opinião do Lucas Veríssimo, na informação do jogador, que ele procurou a diretoria, e que ele foi se sentindo desprestigiado, foi num dia em que o clube anunciou, quatro reforços, e a situação dele não estava resolvida, por quê? Porque dependia do Benfica, essa informação até a gente trouxe aqui, não bastava o Lucas assinar, o Benfica tinha que assinar, porque o Benfica era o detentor dos direitos do jogador, e o Benfica tinha que aceitar vender por 8 milhões de euros, porque o contrato feito na gestão passada, não previa taxa de vitrine, não previa sequer opção de compra, o valor de mercado dele era 8 milhões de euros, a questão, o Benfica recebeu uma proposta maior, inclusive, de 9 milhões de euros, e o Corinthians até poderia igualar, mas aí segundo o Augusto, aí o embrólio já estava feito, ele não ia entrar em leilão, aquela coisa toda, e imediatamente o Corinthians emitiu uma nota, publicando prints dos e-mails, mandados para o staff do jogador, através do Paulo Pitombeira, nos dias 4 e 19 de janeiro, solicitando que ele assinasse o contrato, e revisasse o contrato, bom, mostrando uma prova de que o Corinthians procurou o staff do jogador, só que o empresário também se manifestou, dizendo que dia 19, por exemplo, no segundo e-mail, ele já tinha recebido a proposta do Aldo Reio, e já tinha comunicado à diretoria que estava indo embora, e no dia 4, eles entendem que o contrato não tinha validade jurídica, porque precisava do acerto com o Benfica, a verdade é o seguinte gente, a gente está vivendo aí uma batalha de versões, mas é fato, pelo menos para mim, de que houve uma inexperiência, e uma má condução do processo, por parte do Corinthians, se o jogador errou, se o empresário errou, isso é outra história, a gente pode fazer essa análise, esse julgamento, e eu realmente não sei quem está mentindo, quem está falando a verdade, estou aqui trazendo as versões, o fato é, o Corinthians não se precaveu, a gestão passada errou, ao permitir um contrato dessa maneira, mas a gestão atual, até porque não tinha um executivo, não se precaveu em monitorar, e definir a situação do Lucas Veríssimo, o quanto antes, arrastou a situação, até que vem uma proposta superior, e o jogador acabou indo embora, e você perde uma referência, do seu sistema defensivo, para a gente fechar, para a gente fechar, não tem mais nenhuma informação, era só isso, o Corinthians está se movimentando no mercado, o Mano Menezes está bem incomodado, com essa situação, ainda segue como técnico do Corinthians, a pressão aumenta cada vez mais, mas tem aquela multa, que vocês sabem, o Augusto Melo, está tentando se mexer no mercado, para dar jogadores para ele, e os resultados precisam começar, a aparecer, porque o resultado, já disse para vocês, baliza tudo, se os resultados ruins, continuarem dessa maneira, aí vai ficar bem difícil, porque a reformulação, que está acontecendo de forma tardia, ela vai ter um impacto, muito negativo, e esse impacto negativo, vai ocasionar, provavelmente, uma caça às bruxas, dentro do clube, e aí pode cair diretor de futebol, pode ter mudança de técnico, enfim, e aí ninguém presta, e a reformulação, está bem atrasada, o próprio Cássio, falou sobre isso, também na Zona Mista, o Mano Menezes, na sua entrevista, enfim, isso está bem claro, a gente está vendo, que um time, ainda não existe, e tem muito, muito, muito para melhorar, e a expectativa, de que o Rodrigo Gal, finalmente, entre em campo, no fim de semana, precisa estar no BID, para que isso aconteça, será que isso rola, até sexta-feira, vamos aguardar, comentem aqui, tudo que eu falei para vocês, muita coisa, despejei, inscreva-se no canal, eu volto na próxima, tchau!